Olá, eu estou aqui em frente ao Corpo de Bombeiros na Baixo Sapateiros. E andando no Centro Histórico, você que é das antigas como eu sou, você se lembra daquele guarda de trânsito Pelé, ele ficava muito nesse cruzamento aqui. Se lembra que ele apontava para um lado, apontava para o outro, apontava para lá, apontava para cá? Eu estou igual a Pelé, guarda de trânsito. Onde você apontar aqui e perguntar quem fez a Baixo Sapateiros? O governo do estado. Quem fez essa rua que vai dar na Avenida Joana Angélica? O governo do estado. Quem fez essa ladeira aqui que vai dar na porta da prefeitura? O governo do estado. Quem fez a Avenida que vai dar lá no Terminal da Barroquinha? O governo do estado. Então Pelé, o guarda de trânsito, já imaginava naquela época apontando para lá, para cá. Quem fez todas as obras aqui estruturando em Salvador e recuperou o Centro Histórico? Você acerta e dá um like. O governo do estado da Bahia é quem transformou a nossa Salvador para melhor, cuidando do povo baiano, cuidando do povo de Salvador. Um abraço e o trabalho segue em frente. Dá dois likes aí, né? Um abraço e o trabalho segue em frente. Um abraço e o trabalho segue em frente. Um abraço e o trabalho em frente. Um abraço e o trabalho em frente. Um abraço e o trabalho em frente. Tchau, tchau.